eu comprei ela só que faz tempo que ela vem perseguindo meu canal pessoal como vocês estão vocês estão bem hoje estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês muito bom quanto vocês pensam hoje estou trazendo mais um vídeo da boneca e hoje de uma vez por todas a gente vai tentar acabar com ela eu vou fazer de tudo sabe é tentar eu pedi para vocês deixarem no comentário o que que eu posso fazer com a boneca mas vocês não me ajudaram eu não tô brava por isso mas eu esperei que vocês iam me ajudar mas vocês não me ajudaram escrevendo que eu posso fazer com a boneca mas eu vou de vez por todas eu vou acabar com a raça dessa boneca eu vou fazer o que puder o que eu puder para acabar com essa boneca e assim eu não sei e eu vou fazer o que eu puder mas tipo assim eu não sei o que eu que eu vou fazer a primeira métrica que eu vou ensinar para acabar de risco essa boneca e aí você vai dar a hora de gravar deixa eu agir aqui ó ensinar a minha métrica de jogar a boneca direto e ficar bem ali bem paradinha bem paradinha bem totalmente para o do ar a gente vai ter que deixar ela ali já liguei lá ela para ver se vai dar certo mas eu espero que dê para a gente acabar de vez com todas com essa boneca porque ela ainda tem como eu não sei para vocês eu já falei aqui no canal um monte de vezes já essa boneca eu comprei ela na dark web ela veio para mim da dark web e eu tive que assinar um termo de responsabilidade de mim ela tinha que ser minha para sempre sabe eu não poderia deixar eu poderia jogar não poderia fazer nada com a boneca assim ela era um tema de responsabilidade minha que ia acontecer algo muito terrível com toda minha família se eu jogasse ela fora se acaso acontecesse alguma coisa com ela só que eu não aguento mais sabe é uma coisa que já está saindo do controle se fosse uma coisa fácil até que seria bom mas é uma coisa que já está saindo do controle aqui ó eu vou lá ver como que a boneca a boneca não tá mais aqui só vocês viram a boneca estava aqui vou até abrir a tampa aqui para vocês verem ó a boneca estava aqui eu falo para vocês nada que a gente faz é capaz para acabar com essa boneca a boneca sinceramente eu não sei onde ela tá eu acho que vai ver se ela aparecia nos nos tetos da da casa toda vez que a gente colocava ela aparecia no teto mas não tá olha pessoal eu tô falando para vocês é muito arriscado essa boneca é muito 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 arriscado mesmo ficar com essa boneca em casa é uma coisa que não tem como não tem como eu tenho que fazer não não olha olha aqui onde essa boneca tá pessoal ela tá como vocês viram ela tava aqui como que ela primeiro esse aqui é duro é duro como que ela ia passar daqui ia vir aqui automaticamente não tem não tem explicação nenhuma para essa boneca não tem explicação de ciência nenhuma que identifica essa boneca não sei o que eu faço porque colocar no telhado eu já coloquei jogar ela eu já coloquei taquei fogo na hora já taquei que ela tá meio suja e não adianta porque ela volta aí fica ela volta pior ainda porque ela acha que ela fica com raiva ela volta mais pior ainda só que eu não sei o que eu faço já tentei de tudo de tudo de tudo mesmo e sinceramente eu não sei o que eu faço eu já joguei ela pra longe e não vou fazer nada disso que eu faço porque é só uma perca de trabalho duro né zoe é só uma perca de trabalho vou só fazer uma médica pra vocês aqui vou colocar ela bem aqui ó vou colocar ela bem aqui em cima pra vocês virem que aqui tá bem perto ali então bem perto do portão que ela fica que eu já mostrei pra vocês ali então vai ver não vai demorar nem uma segunda a boneca já não vai tá lá ali ela vai tá pra qualquer lugar menos ali você pode ter certeza que a boneca ó eu já to acostumado já com isso só que eu não quero não quero isso pra mim eu queria dar essa boneca embora sabe me despejar dela ah o que eu disse aqui eu não faço ó pra mim não vou falar que ta me vindo ó ali reto portão ali reto portão e ainda que essa boneca tá ai meu deus que eu não vi até agora essa boneca tá assim ó ai boneca ali ó ai meu deus que susto eu tava no meu pé sinceramente ta vendo como que as coisas acontecem? sinceramente eu não sei o que eu faço mais vocês tem que me ajudar to pedindo socorro porque agora é uma casa de alarmamento mesmo agora é caso de socorro eu tô precisando muito de ajuda de vocês todos inscritos do canal tô precisando muito das suas ajudas e é necessário vocês ajudarem a gente a desvendar esse mistério do da boneca eu já fiz de tudo já pra ela poder sumir até a duda esses dias tava tentando desaparecer com ela só que nada que ela fazia adiantava então pessoal eu já como eu falo pra vocês eu sempre vim aqui no canal trazendo vídeos de pra tentar destruir ela só que nunca adianteiro nunca adianta ela sempre vai tá no mesmo lugar nunca se distrai nunca se solta sabe parece que tem um espírito grudado nela ela tá até medo de falar ai meu deus eu não sei mais que eu faço com ela agora que eu vou acabar com o vídeo aqui pra mim tentar fazer mais algumas métricas pra poder acabar de vez com essa boneca mas as pessoas que vocês me ajudem também porque vocês me ajudando ia ser muito importante e e é isso pessoal é eu tô com muito medo agora aqui depois desses testes da máquina que eu coloquei ela na máquina pra centrifugar não adianta nada e é isso pessoal obrigado por assistir